Música Diretor Executivo do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico garante se ela acontece tem problema com a Bahia Moro e a futuro. Diretor Executivo do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico o presidente Simão Dias Ateten e a Fulanzuí Lune Nelaran, companhia fornecedor nacional e internacional, inclui doador Sira, que é a Bahia Moro criante no consumáveis item ato estourorescente para o Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico. Também a Fulanzuí Lune Nelaran, companhia fornecedor nacional e internacional, que é a Bahia Moro. A cara declarada publica que é a Fulanzuí, agora é a Bahia Moro, que é a Bahia Moro e a Mósuí e a Tabela de Hancurá, que é a Bahia Moro. A Bahia Moro foi望ável com o Instituto Nacional de Farmácia, que era IPA- Kat Tara,fulanzuí Lune Nelaran, que é todo o Instituto Nacional de Farmácia. E está tratando朵 com a Bahia Moro eだura� filpresas, e a Bahia Moro foi havendo ambas dificuldades A gente tem dados a nível nacional e o centro de saúde, parece que a gente tem entre 10 e 11%. A gente tem que ver a gente que é racional. Ligado ao contrato da companhia Salimago, não bebe se cremata. O Brasil esclarece a companhia refere a uma completa e moro que a gente não consumava. E o contrato não bebe. Salimago, agora a gente está quase a completa. Quase a completa, pagamento, depois de revisar o contrato, não bebe. O ato é o dia da companhia Salimago, não bebe. A gente tem que gastar o sancernê, basear a prontidade da companhia. O produto hirak nebe hatamaona e armazén parte da ENFPM e se ralo contagem para o sistema, não se dá o beler ralo de distribuição para a facilidade de saúde será, mas bem a fato não responde para o pedido de emergência será. A Imoro, que a gente não consumava, será que só o orçamento geral do Estado, tinha o Rio de Janeiro, 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 no Rio de Janeiro, o governo aloca também o orçamento, e o Rio de Janeiro, 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 e o governo familiar nhan, santinades ezus, titus silva, gmn.